Hoje, uma das locomotivas do desenvolvimento brasileiro e o maior gerador de divisas para o país é o agronegócio. Mas para que nossa produção agrícola possa chegar aos mercados de todo o mundo, é fundamental uma boa logística. Nos municípios, essa infraestrutura começa com boas estradas rurais e vicinais. Aqui em Jussara, o deputado Edmar Arruda destinou recursos para manter e revitalizar essas estradas. São 300 mil reais que fazem toda a diferença para os produtores rurais da região. Então, através desse recurso, desse dinheiro de 300 mil, nós estaremos fazendo aí 5 a 6 pontos do município. Isso vem facilitar a escoação de safra, facilitar as pessoas que trafegam aqui nessa estrada cristalina. Para a gente é uma honra e um orgulho. Será atendida também a estrada Buriti e a grebra florestal. Com a decisiva parceria de prefeitos e vereadores, este é o estado que Edmar Arruda quer para o povo do Paraná. E aqui em Jussara, nós temos um grande deputado que representa o nosso município. Edmar Arruda é o nosso deputado.